Olha só gente, quando falamos de segurança no trânsito, falamos de respeito. Desde o ano passado, os principais cruzamentos aqui de Itajaí estão recebendo semáforos também, sabe pra quem? Para as bikes, para os ciclistas. O equipamento deveria ajudar na organização do trânsito, mas ainda há muita confusão. Agora, será que motoristas, pedestres e ciclistas estão respeitando a sinalização? Eu fui em uma das ruas mais movimentadas de Itajaí para saber a opinião da comunidade. A sua opinião, veja só. Além dos carros e motos que tomam conta das ruas de Itajaí, cada dia mais é possível ver ciclistas para todos os lados. Mas como existem regras para os motoristas seguirem, quem anda de bicicleta também deve exercer seus deveres, já que o direito de transitar é assegurado pela Constituição Brasileira. Agora, em algumas ruas, semáforos foram instalados para quem utiliza a bicicleta. Apenas alguns minutos de observação, nós conseguimos visualizar várias irregularidades cometidas por ciclistas e também por pedestres. Aqui na rua Silva, esquina com a rua Tijucas, no centro da cidade de Itajaí. Situação complicada e que, olha, deve ser fiscalizada pelo poder público. Mas nem todos os ciclistas agem de forma irresponsável. Quem aprova, respeita a iniciativa da instalação dos semáforos. É muito válido, porque além de dar segurança para nós ciclistas, para os pedestres também, né? Porque se a gente respeitar o sinaleiro de verdade, todo mundo anda em segurança. A intenção do município é organizar o trânsito na cidade. Quem convive diariamente no meio de tanta movimentação, acredita que vai haver redução no número de acidentes. É bem perigoso, tá? Ninguém respeita, tanto aqui que já deu vários acidentes aqui, principalmente naquela sinaleira ali, ó. Porque logo essa fecha, logo essa abre. Então, quando aquela ali fecha, tem muita gente que fura o sinal e já vem dessa daqui, então... A questão do tempo também. A questão do tempo. É isso aí. Ontem estava no trânsito, dirigindo e fazendo uma observação dentro do carro. Sabe quando você está pensando sozinho? Que quando você vai fazer a Carteira Nacional de Habilitação, você recebe uma série de instruções para fazer a carteira de moto e também poder transitar nas ruas com os carros. Mas um ciclista, por exemplo, muitas vezes não recebeu nenhum tipo de orientação. É por isso a importância dos municípios começarem desde a primeira infância, nas escolas, conscientizarem as crianças através de um conteúdo, a fim de quando se tornarem adultos, adolescentes, jovens e forem transitar com a bicicleta ou qualquer outro tipo de automóvel, tenham a consciência dos regramentos do Código Brasileiro de Trânsito, o que nem sempre acontece. E quando não se tem o conhecimento efetivo daquilo que é certo ou errado, tem também, sabe o quê? A questão da consciência e do bom senso. Todo mundo sabe que o vermelho é para não avançar, o verde está liberado à passagem e o amarelo é para ficar em atenção. Isso aí é regra mundial, já um protocolo mundial que todos temos conhecimento. Então a Prefeitura, que se preparou muitas vezes com seus regramentos para os veículos, tem que agora se preparar para as bicicletas. E você como ciclista que está ligado aqui no Balanço Geral, deve ter o devido cuidado. Uma vez que acontecer algum acidente e você estiver dentro das regras, pode ter certeza que até judicialmente vai ser um benefício maior para você poder comprovar que estava corretamente, andando de forma correta aqui nas ruas de Itajaí. Então fica o alerta, a atenção e também a consciência para você ligado aqui no BG.